E aí Marcos, vai bem devagarinho fazer um vídeo aqui passeando pelo centro de Chapecó. Eu, minha filha, minha neta e o nosso amigo Marcos. Diga oi Marcos. O nome é youtuber. Mas você vai fazer o sucesso, filha linda que você tem. Ah, provável. É lugar de atravessar, né? Era ou era? Delete isso, pessoal. Ela é muito tranquila. Tipo, é básico. Ela nem é minha filha. Prestem atenção. Ela é só sorrisos. Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu. O coração prometeu nunca mais errar. Isso que agora viveu na sensibilidade. Tá tipo aquele vídeo. Agora vamos para o shopping. Saímos da Mujuca do centro do Oeste Catarinense. O maior shopping do Oeste Catarinense. Já vamos chegar lá, pessoal. Pessoal, agora nós estamos aqui no shopping. A Ágata Valentina está louca pra ir até o Papai Noel pedir pra ele os presentes de Natal. E a baixinha do lado é a mãe da Ágata Valentina. Ali nós temos o Marcos. Agora a Ágata está sendo conduzida pelo Papai Noel, pela Mamãe Noel até o colo do Papai Noel. Vai lá, mamãe Noel. Vai lá, mamãe Noel. E nós estamos no shopping. Mais um ambiente pra decoração natalina do shopping de Chapecó. Super bola. Vamos. Vamos.